Mantendo o nosso espírito esportivo, social e... Hoje eu realmente me senti mais à vontade, com uma maior liberdade para chegar também. Eu acho que pode ter sido a partir em que eu me desenvolvi melhor, conseguir chegar mais à frente, defender, ajudar mais a equipe, como eu gosto de fazer. Mas acho que ainda falta um pouquinho ainda, principalmente fisicamente ainda, mas acho que está bom, assim, durante a competição, durante os jogos, vai conseguindo um condicionamento melhor para poder ajudar ainda melhor a equipe. Eu acho que é a receptividade, né? Acho que o grupo consegue receber bem os jogadores que chegam, né? Deixa todo mundo à vontade. O banhadeiro parece que já joga há 30 anos no América pela facilidade que ele tem de chegar, se adaptar, e o grupo também está dando essa facilidade para que ele consiga se adaptar mais rápido, né? Então, acho que o grupo é muito bom da América. Acho que o ponto primordial é que ele... Ninguém quer aparecer mais que ninguém, está todo mundo procurando trabalhar, procurando fazer o melhor, em prol do maior objetivo, que é subir para a primeira divisão, né? Então, eu acho que é esse o fator que facilita, na hora de uma estreia, jogadores que chegam e em pouco tempo têm que jogar e conseguem render e conseguem ajudar a equipe também. A competição, né? Joga sexta, joga terça, joga sábado, joga terça, né? A gente tem que estar preparado para isso, né? Eu converso um pouco com o Ivanildo a respeito disso, mas ele consegue, junto com o Vero também, junto com o fisiologista do clube, adequar os treinamentos para que a gente consiga jogar bem durante os 90 minutos, né? Lógico que o jogo contra o Paraná, como você disse, a gente foi mais exigido, teve que correr mais, um homem a menos, muita correria, a gente conseguiu dar conta do recado e hoje pesou um pouco mais a equipe, conseguiu construir bem o resultado e no final pesou um pouco a perna, mas acho que dá e eu tenho certeza que a gente vai procurar fazer o melhor para poder conseguir o nosso objetivo. A gente, em casa, a gente sabe que tem que ganhar todos os jogos e é o que a gente está procurando fazer. Não está dando muita chance ao adversário, está respeitando, claro, sempre, todos eles. Eu acho que é muita humildade que a gente tem e por isso as coisas estão dando certo. Eu acho que por ser líder, né, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer somar ponta. A Série B é uma competição muito difícil, eu joguei no passado pelo Vitória e a gente sabe que vai chegar um momento que a gente, o rendimento ele cai, é natural, mas o importante é que a gente tenha essa consciência que a gente procure fazer o melhor sempre, né, então as equipes vão querer vencer e a gente também quer vencer os jogos, então vão ser jogos difíceis, mas vão ser jogos bons e que a gente está preparado para que a gente consiga os resultados positivos. A América, todo mundo sabe, né, a torcida é apaixonada, quer ver o time sempre bem, jogando campeonato, primeira divisão, eu acho que é o verdadeiro lugar da América, a gente está, não só o grupo de jogadores, mas direção, está procurando organizar o clube para que isso aconteça e a gente fazendo parte disso, junto com o torcedor, isso é importante, né, então o torcedor aqui no Independência tem comparecido, tem procurado nos incentivar e a gente dentro de campo está procurando retributo.